Representante pessoal Saúde Hospital Nacional Guido Valadares, Mário da Graça, a sua informação, lhe disse a conferência da imprensa e a vida de ele terça semana. Mário explica, durante o chefe do departamento, a sua pedido pela direção executiva do hospital, a sua clarificação do Ministério Saúde, mas agora se dá a confirmação. Horas essenciais para o profissional Saúde, 38 dias, horas não essenciais para o gestor administração, e o Ministério da Saúde, máximo 65 dias e mínimo 44 dias. Polêmica e descontentamento. Há alguns dados já letam. Muitos descontentamentos já aminham let, também há implicação para o processo de pagamento durante o estado de emergência. Explica e confirma, mas há alguns dados já letam e baseia a diferença no nosso. Clarifica, mas há um pacote de suplemento renumeratório, valorando 60 dias, decidindo o estado, e o mecanismo de execução, mas mostra a diferença entre o Ministério Saúde, o Ministério da Defesa e Segurança, FFDTL, ou PNTL. Pessoal Saúde hiraknemos, ameaça o dia para a atividade de serviço, ou enjira lajeta, confirmação, que se parte competente será. O subministério da Saúde, na função pública, atubele forfale a minha direita para feriado durante o ano 22 dias, tambaharei o processo de pagamento para suplemento, renumeratório, e tuir corredor funcionalismo público. Antes do governo, o Conselho Ministro decide o pagamento suplemento remuneratório que não tem nada para o FFDTL. Cidalia Fátima Dilma Suzete, ZMN. ZMN.